Olá, mulher! É, sejam muito bem-vindas ao Entre Ela, que a paz de Cristo esteja sobre sua vida nesse dia abençoado. E nesse programa de estreia, nós estamos com três convidadas muito especiais e nós vamos falar de alguns assuntos e mostrar a missão de cada uma, o talento de cada uma delas pra vocês. E pra começar o nosso bate-papo aqui, nós vamos começar com uma mulher muito especial, ela é prata da casa, ela pertence ao Ministério da Assembleia de Deus, Caratinga, congrega em Varja Alegre, ela é assistente social, pós-graduada em gestão e hoje ela é atual secretária de saúde do município de Caratinga. Nós estamos aqui com a Jaqueline Marli dos Santos. Oi, Jaqueline. Tudo bem? Paz do senhor. Paz. Tudo bem? Que bom estar aqui. É um prazer ter você aqui conosco. E, Jaqueline, a gente queria bater um papo hoje sobre a saúde da mulher. Sim. E um pouquinho voltado pra nós, mulheres cristãs. Sim, ótimo. Ótimo. Necessário. E, né, antes de mais nada, eu quero te parabenizar e aqui eu não tô falando só porque, né, tá, que você está aqui, pelo excelente trabalho que você, né, lógico que como uma equipe fizeram, né, no município, na gestão dessa pandemia. Foi muito bem, acompanhei de perto, apesar de estar te conhecendo hoje pessoalmente, parabéns, tá? Amém. Deus, né, põe os servos dele, né, no lugar certo, né, na hora certa. Deus, exatamente. Deus, né? Exatamente, Deus. E voltando aqui, Provérbios 31, né? Sim. Todos nós conhecemos Provérbios 31 e ali, a partir do versículo 10, fala da mulher virtuosa. Aí, quando você vai ver todas as características ali expostas àquela mulher, eu falo assim, ela é uma verdadeira força da natureza, ela é ninja. Ela é real. Real, gente, será que essa mulher existe, a gente consegue ter. Mas pra essa mulher, né, ter todas aquelas características, todas aquelas habilidades, ela tem que ter muita energia. Sim. Ela tem que ter um preparo, né? Muito, muito. E eu falo agora, eu quero falar da energia física mesmo, a gente tem que cuidar do espiritual, do mental, mas também do físico. Sim, necessário. Necessário. E o que você acha, o que que tá faltando, assim, às vezes, em muitas mulheres, essa energia física? É, eu acredito que, assim, parece que as mulheres, elas já têm, é da natureza, é nato da mulher, a própria Bíblia descreve dessa forma, né? Ela é dotada de muitos dons, de muita inteligência, de muitas habilidades. Mas, junto a isso, vem as responsabilidades também, né? A mulher, ela tem mil e uma utilidades, né? Ela faz muitas coisas. A mulher consegue pensar e agir, né? Muito. E é necessário que, assim, eu acredito que, a partir do momento que ela foca em determinada situação, que ela tem um objetivo, que ela tem um propósito, ela consegue manter esse equilíbrio, né? Ela consegue, realmente, ser essa mulher descrita em provérbios, né? Essa ninja, essa mulher que, às vezes, a gente olha, será que é real? Então, eu acredito que, a partir do momento que ela tem um propósito, que ela foca, né, nesse objetivo, em algo que ela busca, em algo que ela quer alcançar, ela realmente consegue dar conta do recado. E você acha que, hoje, assim, o sedentarismo, hoje, ele causa mais problemas de saúde que a obesidade? E você acha que, às vezes, a mulher, ela se torna muito sedentária? É porque, às vezes, ela fala assim, ah, não, eu não faço exercício físico porque eu já trabalho, trabalho em casa. Mas não é um exercício físico. Não. Exatamente. Na verdade, a mulher, eu falei anteriormente do propósito, do objetivo, a saída do sedentarismo, ela requer, assim, um propósito também. É uma meta que ela estabelece. E aí, ela insere nas suas atividades diárias e cria-se uma rotina, né? É uma rotina, por exemplo, a gente acordar, tomar um café da manhã, sair para o trabalho, fazer o almoço, horário de almoço. Então, é uma rotina. A prática de uma atividade física deve ser inserida nesse contexto também. Ela entra nas atividades diárias. Então, cria-se uma rotina e torna-se uma atividade prazerosa. Não como, torna-se uma necessidade para a mulher. Então, eu preciso me manter fisicamente bem. Então, eu insiro na minha vida diária também uma atividade física, uma caminhada. Talvez participar de uma instituição que realmente desenvolva atividade física. Enfim, cria-se como rotina e faz parte do dia a dia da mulher. Algumas mulheres, por exemplo, levam tão a sério a atividade física, pensando no bem-estar físico, porque não é só para a saúde física, mas emocional. De certa forma, trabalha outros setores na vida, na totalidade. Diminui o estresse. Exatamente. Então, você extravasa ali na prática, numa caminhada, que seja numa atividade, né? Aquela que pra ela é prazerosa. Então, isso é importante. Torna-se rotina, faz parte das atividades diárias. É meta, é propósito, é foco. Tá junto e consegue praticar. É tudo rotina, né? Exatamente. É um propósito, uma rotina e praticar sim, né? Exatamente. Porque sedentarismo é, se você não faz uma atividade física, um exercício físico diário, você está sedentário. Exatamente. Como você colocou, que às vezes a gente fala, não, eu já faço tanta coisa. Sou mãe, sou mulher, sou dona de casa, trabalho fora, eu já pratico, eu já me exercito, mas não faz parte da atividade física. A atividade física, ela deve ser inserida como mais uma rotina, dentre todas as outras que a gente já tem no dia a dia. Verdade. E, Jaqueline, antes da gente continuar, né, a nossa conversa, depois eu quero falar um pouquinho com você sobre o câncer de mama. Nós acabamos de sair, né, de um mês que tem, faz uma campanha, né, o Outubro Rosa. Mas, antes, né, da gente voltar com a Jaqueline, eu quero falar com vocês, apresentar pra vocês outra mulher, muito linda, ela mora no meu coração. Ela é prata da casa também, congrega também na Assembleia de Deus no Tempo Central. É a Adriana Nicolau, esposa do Elias, mãe da Agnes, mãe do Gustavo, mãe do André. E, Adriana, prazer ter você aqui, tá? Prazer todo mundo, Carol. A gente, né, já são as amigas aqui. Adri, me fala uma coisa. Nós sabemos que quando o senhor, né, deu todas as orientações lá no Monte Sinai pra Moisés, pra construção do tabernáculo, da casa que o senhor habitaria ali entre o povo de Israel, ele, né, chamou pelo nome dois artesãos. Ele chamou Bezalel e Aoliab, ô nome difícil. Ele chamou eles pelos nomes, né, e falou assim que eles seriam os artesãos mestres que guiariam os outros, né, toda a construção dos utensílios, né, bordando os tecidos ali daquele tempo. Então, a gente vê que o senhor tem vários talentos, né, a casa do senhor, o senhor distribui talentos para todo mundo. E todos os talentos são usados pra honra e glória do senhor, né. E também, além da gente ter esse talento, por exemplo, o Bezalel também teve o papel de ser mestre, ensinar outros, passar o talento dele pra frente, porque ele não duraria ali pra sempre, né, e quando ele partisse? Quem que, quem fazeria? E eu sei que você tem um talento maravilhoso, uma habilidade muito especial com as mãos. É, Carol, eu comecei a desenvolver esse talento quando eu tava grávida, né, do Gustavo, que hoje tem cinco anos, e eu comecei a fazer umas pesquisas, eu queria arrumar o quartinho dele e tal, então eu mesma comecei a fazer, né, os próprios, os nichos, aquela liquidezinha de farmácia, essas coisinhas de quarto de bebê, né. Então eu comecei a desenvolver coisas que eu não sabia que eu poderia gostar tanto, e hoje eu tenho um amor muito grande por esse artesanato, daí começaram a surgir outras ideias, então eu faço com muito carinho mesmo. E isso foi Deus, né, foi Deus na minha vida, porque é bom pra sua mente, né, pra você, a gente fica em casa cuidando de filho, e fica muito focada em cuidar só de casa, então isso é bom pra mente da gente desenvolver mais, né, então pra mim tem sido uma bênção. Andrana, e vira também uma fonte de renda? Sim, claro, né. E na igreja a gente também usa muito essas habilidades, não usa a gente pra ensinar as outras num projeto, às vezes, né, num congresso de mulheres, a gente faz pra vender, pra arrecadar, aqui na igreja você sabe que nós temos a Casa de Esté, gente, futuramente, né, nós vamos mostrar pra você esse projeto social lindo, e lá na Casa de Esté é um projeto social que ensina meninas carentes habilidades, habilidades manuais, artesanato, costura, cozinhar, né, habilidades que elas possam, né. E o legal é que você acaba descobrindo, às vezes, ah, mas eu não gosto disso, mas tem outra coisa, às vezes um simples crochê, às vezes um bordado, então você começa a desenvolver as suas habilidades que até então você não sabia que você tinha, né. Vamos mostrar aqui, né, depois você vai demonstrar, né, finalizar, mas antes eu quero mostrar um pouco, né, das coisas que você fez. Toda vez, Jaqueline, esse aqui, esses daqui são todos já clientes, né, que eu fiz, a Helena, esse aqui foi um dos primeiros que eu comecei a fazer, esse também, então, bíblias também, né, que é a partir daí que eu comecei também a desenvolver, fazer as capas de bíblia, reformar a bíblia, né, então, aquela bíblia que às vezes a pessoa tem tanto carinho, tem tanto zelo por ela, e, ah, não queria largar essa bíblia e comprar outra nova, então a gente dá um jeitinho, né. Eu tô precisando até reformar a minha, tá. E fica um trabalho bem, assim, bacana, né. Tem pra todos os gostos, né, quem quer uma coisa mais... As mulheres gostam muito, né, de trabalhar, de um brilho, mas quem quiser mais neutro também a gente faz, então, a partir de um simples quartinho, eu comecei a desenvolver todo esse trabalho. E todo o talento também, a gente, né, aquilo que a gente tinha falado, é pra ser usado também, né, na obra do senhor. E antes da gente voltar à conversa com a Jaqueline, nós vamos falar um pouquinho sobre a prevenção do câncer de mamas, eu quero apresentar pra vocês, né, alguns de vocês já devem conhecer, uma jovem mulher, ela também tem um domo muito especial, é o brinco, né, que a gente tem vontade de pôr ela numa caixinha e levar ela pra casa, ela é um doce, é a Damaris, ela é também prata da casa, pertence à Assembleia de Deus, congrega lá no Barre Esplanada. Bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada. Se eu pudesse eu te dar um abraço, né, a gente vai ficar um pouquinho longe. E ela tá aqui pra louvar pra gente um pouquinho, mostrar esse dom lindo, essa voz linda e doce. Glória a Deus, amém. Amém, louva o senhor pra nós, amém. Amém. Se tu, minha alma, a Deus suplicas E não recebes Confiando fica Em suas promessas Que são muito ricas E infalíveis Pra te valer Por que te abates Oh, minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Porque bem cedo Jesus irá Ele intercede Por ti, minha alma Espera nele Com fé e calma Jesus de todos Jesus de todos Deus mal e salva E te abençoa Dos altos céus Porque te abates Oh, minha alma E te abençoa Em ti, meu amor Em ti, meu amor Em ti, meu amor E te abençoa Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Em Deus espera Porque bem cedo Jesus irá Terás em breve as dores vindas No dia alegre da sua vinda Se Cristo tarda, espera ainda Mais um pouquinho E o verás Porque te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo Jesus irá Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias Da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais Recomendada por influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD Voltamos E nesse segundo bloco Nós vamos, né Continuar o nosso bate-papo com a Jaqueline E vamos falar um pouquinho sobre a prevenção do câncer de mama Nossa, acabamos, né Antes, né A gente acabou de sair de uma campanha Teve o Outubro Rosa Um mês dedicado, né Ao câncer, prevenção do câncer de mama E acontece que a minha saúde Ela é responsabilidade minha Sim Não sei se você concorda Ela é responsabilidade minha Principal A principal, né E quais são os principais exames preventivos que a mulher deve fazer anualmente? Bem, primeiro eu chamo a atenção, né De todas as mulheres Principalmente as nossas mulheres cristãs Para o Outubro Rosa É um mês, assim, realmente Para chamar a atenção da mulher E a gente realiza, né Essas campanhas No mês de outubro Justamente para isso Você é mulher Vamos aqui Acende uma luzinha aí E se observe Não esqueça Não, peraí Você é mulher Você tem que se cuidar Então, assim E é importante colocar também Que nós mulheres Somos muito suscetíveis, né A doenças ginecológicas Então é importante Que a gente se observe Então a primeira medida preventiva É a observação, né Eu preciso me conhecer enquanto mulher Para isso eu preciso me tocar, né Para eu perceber Se eu tenho alguma anormalidade Se apareceu alguma situação Até então que não era comum Como por exemplo A gente falando aí Do câncer de mama O autoexame O autoexame Para você ter uma ideia 80% dos câncer de mama Descoberto Foram pelas mulheres As próprias mulheres Ao se tocar Ao fazer o autoexame O autoexame Perceberam alguma anormalidade E buscaram orientação médica, né Ajuda gratuita para isso Isso é muito importante Estar colocando aqui Então se conheça Se observe Se toque Apareceu qualquer anormalidade Como por exemplo Um carocinho Algo que eu não tinha, né No toque eu vou perceber Imediatamente Busque orientação médica Para que as medidas Os exames sejam, né Realizados É importante colocar que assim É um exame gratuito, né Normalmente é interessante A gente colocar isso também Porque a partir dos 35 anos Se a mulher tiver na família Um histórico de câncer Que seja outros É importante Que ela já comece A fazer o exame Por exemplo A mamografia Uma ultrassom de mama Mas inicialmente É o autoexame Que é se tocar mesmo E aí A partir dos 40 anos Periodicamente Anualmente Deve ser realizada Mamografia Ultrassom Enfim Isso é muito importante Para a prevenção do câncer E se ela perceber Qual que é a normalidade Não espere Idade para isso Não espere Busque Crescer mais Não, não Perceber o busque Já ajuda a médica Exatamente Para que ela seja Realmente orientada Remediada Se for o caso E tratada É importante É importante, né O autoexame Ele sempre tem que ficar Fixado, né Na cabeça de nós mulheres É, é muito necessário O autoexame E é importante colocar Que a mulher ainda, né Sete dias após o período Menstrual Ela se tocar Porque normalmente Nesse período Caso vá Aparecer alguma normalidade Então sete dias Após o período Realize o autoexame Mensalmente E aquelas mulheres As nossas mulheres Que já estão na fase Da menopausa Qualquer dia Do mês Mas que mensalmente Se toque Faça o autoexame Se perceber qual é a normalidade Busque ajuda médica Imediatamente Porque quando tudo No princípio É muito mais fácil De ser tratado, né Com certeza Com certeza Pode haver, assim Uma intervenção Ainda que cirúrgica Mas que não evolua, né Para uma situação Mais drástica Então inicialmente É muito importante Eu até ia te perguntar Esses exames preventivos O município O estado Eles são gratuitos Gratuitos No PSF Na área mais próxima Da residência Pode buscar E aí nós temos também O exame de preventivo mesmo Que ele evita O câncer de colo De útero Então é muito importante É gratuito E aí a gente Tem que ter Assim Essa liberdade Com o profissional de saúde Mais próximo Da minha casa Com a sua equipe Com o seu enfermeiro Lá da área Para que você esteja realizando A própria enfermeira Que realiza É marcado anualmente Então ele é um exame Preventivo Então eu chamo a atenção Das nossas mulheres Para isso Não deixe de se cuidar Não deixe de se tocar Não deixe de se observar Porque havendo qualquer anormalidade É necessário Infelizmente Quando aparece Uma situação anormal Isso quer dizer Que a gente assim Preventivamente A gente não está se observando Então é importante Que a gente tenha esses cuidados Para evitar uma situação Ainda pior Isso é verdade Né? Quem é melhor do que nós mesmos Para conhecer o nosso próprio corpo Nosso próprio organismo Exatamente E há uma diferença Entre nódulo e câncer Sim O câncer na verdade Já é uma doença Que a gente chama Já de um tumor Maligno Por exemplo E ele O tratamento é mais agressivo Demanda uma radioterapia Uma quimioterapia E é um tratamento invasivo Agressivo Né? Em algumas mulheres Algumas pacientes Tem perda de cabelo Perda de peso Então tem uma situação Que é realmente Não é confortável O nódulo Ele é o processo inicial Né? Por exemplo No câncer de mama Quando você se toca E percebe alguma normalidade Pode ser um nódulo Que se imediatamente Remediado Tratado Uma intervenção cirúrgica Uma pequena incisão Porque ele ainda está Na fase inicial Resolve Mas se não Perceber no início Ele pode sim Evoluir para um câncer Para doença Que aí demandam Um tratamento mais invasivo E lamentavelmente Alguns casos Até de forma mais drástica Vem a óbito Enfim Então é uma situação Muito delicada Então o importante Da prevenção É evitar Que evolua Que o nódulo evolua E futuramente A paciente Ela tem um câncer Que pode chegar Num estágio muito avançado Não dando tempo Para remediar Para cura Enfim Então é importante A prevenção O preventivo Todo esse autoexame Faz parte Faz parte E praticamente anualmente Exatamente Se a gente tem a oportunidade De se autoexaminar Mensalmente Isso quer dizer Que eu Quando chegar Naquele exame anual Que eu faço Na unidade de saúde Eu já me conheço Eu já posso contribuir Para aquela avaliação médica Não estou percebendo Uma normalidade Aqui Porque normalmente Além de aparecer O nódulo Há um desconforto Na mama Pode haver Até uma secreção O mamilo Pode ficar um pouco Inchado Altera Então assim É se conhecer Porque se percebe Alguma normalidade Eu preciso buscar Orientação médica Imediatamente Não esperem Tá mulheres Não esperem Se perceberem Alguma normalidade Busca orientação De um profissional E Eu ia te perguntar Quais os principais sintomas Mas você já falou Todos eles E As formas de prevenção Porque no Brasil Ainda nós temos Altos índices De câncer de mama É Lamentavelmente 2019 Nós tivemos Quase 60 mil Novos casos De câncer de mama Numa média De cálculo A cada 100 mulheres 100 mil mulheres Isso é muita coisa Dá mais de 50% É muita coisa mesmo É claro que desse percentual Nós tivemos um índice Considerável Que foi descoberto No início Possível Foi remediado E foi possível tratar Mas se a gente Não tiver essa observação Em tempo Lamentavelmente A situação pode ser Complicada E um diagnóstico De câncer As mulheres O recebem Como assim Nossa É fatal A situação Há todo um desequilíbrio Emocional Não é só o físico Nossa Então são cuidados Que a gente precisa ter Para evitar uma situação Mais drástica mesmo Então chamar a atenção Das nossas mulheres Para essa situação Se toque Se observe Para que a gente Não tenha problema Porque A gente Não precisa Ter medo De uma doença Que pode ser tratada Por médicos E curada por Deus Exatamente Principalmente Enquanto cristãs A gente sabe Sabe disso Então é muito importante Não ter medo Mas o senhor também Permitiu a medicina Para nos amparar Nos ajudar Para nos tratar Exatamente É um suporte Então Irmãs Mulheres Eles não descuidem Da sua saúde Que é responsabilidade Sua Jaqueline Foi um prazer Ter você aqui conosco Nós vamos Não temos mais tempo Mas depois eu quero que você volte Nós vamos falar de outros assuntos Tem Agora tem vários meses Com várias campanhas Acho que tem o Janeiro Branco Que fala da saúde mental E nós vamos ter outras oportunidades Claro Prazer Nós vamos terminar de ver O trabalho que a Adriana fez aqui E vamos depois encerrar Com a Dâmaris Louvando mais uma canção Para nós Para o senhor Muito obrigada Você quer deixar um recado? Eu chamo a atenção Das nossas mulheres Principalmente Das nossas mulheres cristãs Lembrando que nós somos Templo do Espírito Santo Igreja Igreja em movimento Igreja viva E a gente precisa cuidar desse tempo Então se toque Se conheça Faça o autoexame Para que de fato Você seja uma mulher Como descrito em Provérbios 31 Deus abençoe Jaqueline Vamos terminar de ver A caixa que a Adriana fez agora Acho que ela já finalizou E depois nós vamos encerrar Irmãs Ouvindo mais um louvor Pela Dâmaris E já quero agradecer a vocês Mandar um beijo Para todas vocês Fiquem com Deus Que Deus abençoe vocês E aqui Adri Foi essa aqui que você fez Né? Agora Olha que linda Irmãs Que linda Muito linda Essa Essa aqui é a outra Que você já trouxe Eu já trouxe pronta E essa Essa também É um pouquinho do meu trabalho Né? Um pouquinho Nós vamos deixar Todos os contatos Da Jaqueline Depois vai estar Na tela Da Adriana Para todos vocês Que quiserem conhecer Mais um pouquinho Delas Um pouquinho do trabalho Dela Da Dâmaris Para vocês entrarem lá Podem conversar com elas Elas vão estar lá Para disponíveis E vocês Tá bom Dâmaris? A tua palavra escondi Guardada no meu coração Para eu não pecar contra ti Senhor A tua palavra escondi Minhas vestes no sangue lavei E das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a ti Minha vida a ti consagrei Meus dons e talentos são pra te servir Meus dons preciosos são teus Não vejo razão Na minha vida a sentir Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o ouro Vem tua obra em mim completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar A tua palavra escondi Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti Senhor A tua palavra escondi Minhas vestes no sangue lavei E das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a ti Minha vida a ti consagrei Meus dons e talentos são pra te servir Meus dons preciosos são teus Não vejo razão da minha vida a sentir Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o ouro Vem tua obra em mim completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Você tem paz no seu coração? Tem uma coisa que tem afligido a sua alma? Tem algo que tem trazido preocupação ao seu coração? Deixa eu trazer uma palavra pra você Que vem direto de Deus pra você Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vou a dou como o mundo a dar Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Esse texto eu li em João capítulo de número 14 E o versículo de número 27 Jesus dando as últimas instruções aos seus discípulos Ele fala essa palavra pra eles E parece que o texto está praticamente nos dias de hoje É interessante a palavra de Deus porque ela é viva E ela é eficaz E olha que interessante Jesus aqui na terra Quando ele estava com seus discípulos Dando as suas últimas instruções Ele chama os seus discípulos E diz pra eles assim Olha Deixo-vos a paz A minha paz vos dou A paz que Jesus dá Não é a paz que o mundo nos oferece A ONU ela tenta trazer a paz entre os países Trazendo uma conciliação entre os países Mas quando os países começam a lutar A se guerrear A ONU não consegue trazer a paz Agora a paz que eu estou dizendo pra você aqui hoje É a paz na sua alma Coisa que só Deus pode fazer por você E o que eu estou apresentando pra você aqui É Jesus Jesus é o único que pode trazer a paz ao seu coração E ele dizendo aos seus discípulos Ele fala Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vula dou Como o mundo a dar Não se turbe o vosso coração E nem se atemorize Não adianta Entrar em pânico E achar que as coisas Não tem mais solução Muito pelo contrário Deus tem a solução pra você E a solução Que Deus tem pra você Chama-se Jesus E Jesus ele te dá a paz Ele te dá alegria Aquilo que está faltando dentro do seu coração Jesus ele traz pra você Ele traz a paz que o mundo não pode trazer Por isso que nós não precisamos ficar Atemorizados Preocupados Não Descansa no Senhor Entrega o seu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele vai fazer por você Ele vai trazer a paz ao seu coração Ele vai trazer alegria ao seu coração Não fique atemorizado Achando que as coisas Não tem mais solução Muito pelo contrário Em Jesus Nós encontramos a paz Em Jesus Nós encontramos a solução O texto diz Deixo-vos a paz A minha paz Vos dou Às vezes nós encontramos Com as pessoas na rua E deparamos com situações Que às vezes As pessoas Talvez sem abrir a boca Nós percebemos A tristeza No coração das pessoas A tristeza No semblante das pessoas E eu quero dizer Justamente pra você Que Jesus é a paz Jesus é a alegria Do seu coração Ele é aquele que traz A esperança Para a sua alma E eu quero fazer agora Uma oração com você Para que Deus possa vir De encontro ao seu coração E trazer a paz Que você tanto almeja Tanto deseja Ora comigo Pai eu te louvo De todo o meu coração E eu quero agora Neste momento Apresentar ao Senhor Essas pessoas Que estão nos vendo aqui Que elas possam Ó Deus Sentir uma paz Que só o Senhor Pode dar Ao coração delas Que elas possam sair Ó Deus Desse sofrimento Dessa angústia Desse sentimento De que Não consegue Encontrar a paz Mas hoje Nós apresentamos A essas pessoas A pessoa viva Do Senhor Jesus Cristo Aquele que pode dar a paz E eu te peço Neste dia Neste momento Que o Senhor Entra no coração deles Trazendo o alento Trazendo a paz A esperança A alegria Que só o Senhor Pode dar Pai essa é a minha oração No nome de Jesus Cristo E é isso que eu quero Para você Que você tenha paz No seu coração Que Deus te abençoe E que nunca falte A graça E a paz do Senhor Sobre a sua vida Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe E que Deus te abençoe Tchau, tchau.